Após vários dias de impasse, Malta aceitou receber os migrantes resgatados a bordo do Aquários e de outras embarcações no Mediterrâneo. A decisão aconteceu depois de seis países da União Europeia terem aceitado repartir os refugiados. Portugal deverá acolher 30 dos mais de 240 migrantes que agora chegam a Malta. Espanha e França vão receber 60 pessoas. As restantes terão como destino a Alemanha e o Luxemburgo. O governo português já revelou que os migrantes deverão chegar a Portugal nas próximas semanas. Foram resgatados das águas do Mediterrâneo ao largo da costa Líbia na sexta-feira da semana passada.